Agradeço as falas do senhor ministro que nos acompanha de Brasília Agradeço a todos que nos acompanham de modo virtual E quero agradecer todas as autoridades presentes Primeiramente agradecer a Deus que é o senhor de nossas vidas Que nos permite estarmos aqui hoje Quero cumprimentar a deputada Paulinha que está representando o nosso governador Carlos Moisés da Silva Cumprimento aqui presente o vice-prefeito Tomaselos Sodré Cumprimento os deputados presentes, autoridades Cumprimento a deputada federal Carmen Zanotto Frente Parlamentar Missa pelo SUS com a sua grande presença nos alegrando Cumprimento também aqui presente o secretário de saúde Emerson Duarte E demais autoridades presentes Hoje realizamos um grande sonho É uma missão do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada Trazer tratamento humanizado aos pacientes com câncer Na unidade de alta complexidade em ecologia do Hospital Marieta Só quem vive de perto a doença sabe que ela atinge não só o paciente Mas também os seus familiares Muitas vezes os tratamentos são longos, doloridos, desgastantes físicos e emocionais Atualmente a Unacom do Hospital Marieta recebe cerca de 150 casos novos por mês de câncer Presta em média 3.600 atendimentos mês Contando com a equipe multiprofissional Atendemos a referência de 11 municípios da região da ANF do Foz Rio Itajaí Perfazendo até hoje 19 mil casos ativos de pacientes com câncer aqui na nossa unidade Somente esses dados revelam a grandeza que esta obra impactará na vida e rotina diária dos pacientes oncológicos Que receberão um tratamento humanizado e seguro Sem precisar se deslocar longa distância para isso Aproveito a grandeza deste momento Para prestar minha homenagem e agradecimento A toda a equipe multidisciplinar Agradeço aos governos federal, estadual, municipal E com a Associação Mata Tereza e demais instâncias da sociedade civil organizada Que de algum modo fizeram doações e contribuíram para a concretização e finalização dessa obra Obra essa que salvará muitas e muitas vidas Encerro Rogando a Deus, a Nossa Senhora Que são um peregrino reconhecido pelos cristãos Como protetor contra o câncer Que eles abençoe esta unidade Todos que a ela recorram Os que nela venham a prestar seus serviços E todos que estão aqui presentes Hoje é um momento de muita alegria Muita alegria De muita emoção Difícil expressar a nossa gratição Nossa gratidão Por este momento tão especial Que é a inauguração da radioterapia Que o bom Deus nos abençoe E continue derramando Muitas bênçãos e graças Sobre esta casa E sobre cada um Que aqui trabalharam Obrigada a presença de todos As autoridades E que veio participar conosco Este dia de muita alegria Obrigada a todos Per a presença Obrigada a todos Obrigada a todos